Eu quero fazer eliminações com você no quadro Rinha de Rosts. Dedos médios, onde estão? Eles se saúdam? Não foi o que aconteceu na casa. Conquistou os golfinhos, mas não conquistou o Brasil. Mala chegou na Globo e a Globo está até saindo dela mesma. Vem fechar a empresa aqui fora. Vem pra cá, Eliana. Ju Guilherme, o seu pai fez o show Amigos, mas você não foi capaz de fazer as alianças necessárias pra se preservar. Você cortou a sua blusa, mas hoje quem vai ser cropped e vai ficar de fora vai ser você. Vem comer mais uma amiga minha aqui fora. Vem pra cá, Ju Guilherme. Nesse show, ela soube jogar baixinho, mas quantas Cláudias precisam se sentar pra uma rainha se levantar. Cometeu pão e levou pau. Ela vai... Ela chai de chena, porque decepcionou a todos. Inclusive sua filha Chacha. Quem chai hoje da nave é você, Xuxa. É, Narciso acha feio que não é espelho. Por que não dividiu o quarto do líder com você? A sua presença encharcou as lingeries do Brasil, mas você ficou focada no sashimi de Sabrina Sato aqui fora. Faz a tua mala e entrega essa mala enorme que você tem aqui pra gente. O eliminado de pau grande é você, Nicolás Prats. Assim como Merlin fazia dos seus feitiços, foi no caldeirão que você encantou a todos nós. Treino, foco, batata doce. Será que o ovo que a Graciane come é belo? É, Brodezeira. Vem expandir sua coleção de tênis escroto aqui fora, Mion. Maravilhoso. Ah, Mion. Quantos ex-amigos eu fiz aqui hoje com a Tatá, né? Que alegria. Mion, é minha responsabilidade. Peço desculpas. Vamos agora fazer o que o show business chama de pausa e a Ana Palarosa chama de carreira. Você lê poesias. Sim. Será que a gente criaria uma poesia junto ou será que não? Bora. De manhãzinha, assim que o sol nasceu... Eu vi um homem na minha porta e por acaso não me comeu. Ele me deixou ali largada, mas mesmo assim eu fiquei contente. Ele tinha algo interessante, um bastão de jornalista diferente. É, mas depois que ele me comeu, ele me largou e foi embora. E eu fiquei chorando ao ver o pôr do sol junto da aurora. Puxa, mas se a poesia começou quando o sol nasceu e agora já se pôs... Isso porque eu não te falei que depois que eu me comeu, saíram três cocôs. Unacreditável a velocidade dessa mulher. Vamos lá. Você disse que tinha uma carreira no basquete. Sim. Se a gente fizer um jogo agora onde se você acertar 1 a 6, você pode fazer uma pergunta. Se eu acertar, eu posso pedir pra você pagar uma prenda, por exemplo. Eu topo. Vamos nessa. Biasquete. Biasquete. Eita. Ih, meu irmão. Vamos ver. Eu começo? Tá muito longe, Tata. Ai, por favor, por favor. É, meu irmão. Faça uma dancinha sensual. Tá bom, tá bom, tá bom. Maravilhoso. Porra! É, imita o Papa. Qual deles? Francisco. Pode ser o anterior? Bento. É. Ai, meu Deus. Meu irmão, você não esperava por isso. Tá que tá, hein, Tata. Eu queria que você dançasse um funkzão bom. Olha só, mas que alegria, isso é sensacional. Tata tá improvisando pro gostoso do bial. Você tá gostando? Amigo, eu vou contar. Se quiser, acaba o jogo e vem sentando no sofá. Vai pro sofá, vai pro sofá. Vai pro sofá, vai pro sofá. Esse foi o Biasquete.